Olá amigos do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaca, tudo bem com vocês? Vamos para esse vídeo para cumprir o objetivo de equipe ali nos trens, no modo carreira e ritmo de classificação. Observe bem que nos objetivos aí de carreira, no circuito de aprimoramento do carro, você tem informações importantes que precisa ler ali com relação a pista, desgaste os pontos da pista onde desgasta mais. Já no ritmo de classificação, praticamente o final, ali é a penúltima etapa, onde você tem que andar no talo, tem que andar no limite, com mistura rica e RS no máximo para uma volta, gastar o RS mesmo em curvas, em pontos travados, aumenta o DS, porque você tem que andar no limite, então é pensando em fazer a volta rápido. Estou correndo com a IA85 aí, tração média, câmbio manual sugerido ali com a ajuda dos efeitos sonoros aí para trocar a marcha. E também vou aumentar ali o diferencial para 100, para facilitar nas curvas, tomando muito cuidado com a Zema. Volta rápida, não se pensa em economia de nada, você quer fazer a volta rápida, a não ser que você vai fazer uma volta com o GP conservador, já vai largar com pneus médios e fazer uma parada. Mas, por você querer usar o pneu mais macio, você vai usar o máximo da pista para andar. O ideal é, sempre antes de frenar em uma curva, você pega a zebra do lado de fora e joga até a zebra do outro lado. O ideal é isso, para você ganhar o máximo, tem que, quanto mais você usar todo o espaço da pista na curva, na tangência, quanto menor for o ângulo que você fizer a curva da tangência, você vai ganhar mais tempo, além do pé embaixo. Aí eu tento tomar muito cuidado para você não queimar alguns pontos e anular a volta, porque em volta de classificação a possibilidade de anular é muito maior. Eu, infelizmente, acabei sendo atrapalhado um pouco pelo Rit Argo. O meu tempo não é um tempo competitivo, se você pode imaginar um online, mas é um tempo bom para a carreira que eu estou servindo aí. Mas tem gente que já anda com 27, 28, 29 no circuito aí do Bahrein, no tomada de tempo, por exemplo. Mas veja que eu não poupo combustível, vou mandando no máximo mesmo o carro. O ideal é se o carro estivesse mais leve, mas como eu estou correndo de setup padrão, nem mexer no combustível, estou ali com 4, 5 voltas para andar na volta de qualificação. Mas está aí, o objetivo vai ser muito fácil de concluir. Depois, se você fizer o treino e conseguir cumprir os outros, que aí você vai ter um carro mais na mão, vai se sentir mais confiante para atacar curvas e fazer a volta rápida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um like, compartilhe aí para um amigo que está com dificuldade para fazer esse objetivo, que é o objetivo final aí desse treinamento. Então você pode fazer ele depois de ter o carro na mão. Um grande abraço e até a próxima!